Para identificar as licenças definitivas ou temporárias habilitadas no computador de bordo, é necessário acessar a tela de informação do equipamento. Para isso, acesse o menu de informações e, posteriormente, equipamentos. Na tela de informação do equipamento, procure pela opção visualizar licenças. Na tela de visualizar licenças, são listados com detalhe todas as liberações existentes no computador de bordo, sejam elas ativas, futuras ou expiradas. Selecionando cada licença existente, o computador de bordo mostra, no campo inferior, detalhes da validade da liberação. Em caso de licença temporária, a data limite será apresentada e, em caso de licença definitivas, o campo de datas ficou como não possui. Dessa forma, sabemos com detalhes as liberações existentes no equipamento. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto